O experimento russo do sono Pesquisadores russos, na década de 1940, fizeram um experimento utilizando cinco prisioneiros políticos, que eram considerados inimigos do Estado. Prometeram falsamente a eles que seriam libertados caso se voluntariassem a serem usados como cobaias durante o experimento, em que provariam neles um novo gás excitante, que iria mantê-los acordados durante um mês inteiro. As cobaias foram confinadas em um habitáculo selado, em que os experimentadores controlavam o consumo de oxigênio e administravam o gás em dose exata, já que as doses mais elevadas seriam mortais. Não haviam camas, já que eles não iam dormir, mas tinha água, alimentos em conserva para um mês, uma privada e coisas para ler. Para observar o experimento, dispunham de uma janela de vidro grosso, com um diâmetro de 12 centímetros e vários microfones. Os primeiros cinco dias ocorreram bem, mas então, os sujeitos começaram a mostrar paranoia. Deixaram de se falar entre eles e começaram a sussurrar nos microfones. Os pesquisadores suspeitaram que esse era um efeito colateral do gás. A partir do nono dia, um deles começou a correr pela sala gritando sem parar durante três horas. Após esse tempo, seguiam gritando, mas já não saía som de sua garganta. Os cientistas pensaram que fisicamente, eles haviam destruído as suas cordas vocais. Mas o mais surpreendente foi a reação dos outros quatro indivíduos. Eles continuaram sussurrando nos microfones, como se nada tivesse acontecido. Passado o tempo, aconteceu o mesmo com o segundo sujeito. Os outros três presos pegaram o livro, arrancaram as folhas e colaram uma a uma, com suas próprias fezes, sobre a janela de observação. Os gritos se detiveram de imediato, e também os sussurros, e assim ficaram por outros três dias. Os cientistas sabiam que as cinco pessoas estavam vivas, porque o consumo de oxigênio no interior da câmara correspondia aos de cinco pessoas, realizando exercícios físicos intensos, mas não conseguiam escutar nada no interior. Na manhã do décimo quarto dia, os pesquisadores fizeram algo que nunca planejaram. Falaram aos presos por um intercomunicador, tentando provocar uma reação. Nós vamos abrir o habitáculo para checar os microfones. Afastem-se da porta e se deitem no piso. Se não fizerem, atiraremos em vocês. Mas se fizeram o que dissemos, um de vocês será libertado imediatamente. Mas a surpresa foi imensa quando ouviram uma voz que lhe respondia do interior. Nós não queremos mais sair. Finalmente, decidiram abrir a câmara, na meia-noite do décimo quinto dia. Primeiro, o gás foi extraído do interior e substituído por ar fresco. Imediatamente, três vozes começaram a suplicar no interior do habitáculo para que o gás voltasse. Quando os militares entraram e viram o que tinham dentro da cela, começaram a gritar, ainda mais forte do que as próprias cobaias. Quatro das cobaias ainda estavam vivas, mas era difícil descrever o seu estado de vivo. As rações de comida a partir do quinto dia estavam intactas. Haviam pedaços de carne das próprias cobaias entupindo o ralo, fazendo com que a câmara ficasse inundada com aproximadamente cinco centímetros de água. Mas, além de água, também era uma mistura de sangue e fezes. Os quatro sobreviventes tinham grandes pedaços de carne arrancados dos seus corpos. Os ossos de seus dedos estavam expostos e cheios de feridas, indicando que eles mesmos haviam arrancado a pele com suas próprias mãos. Haviam aberto seus próprios abdômenes, ficando à vista os seus intestinos. Podia-se ver que eles estavam digerindo algo, a sua própria carne. A maioria dos militares eram agentes de operações especiais, mas se recusaram a voltar e entrar no habitáculo para remover os presos. Finalmente, convenceram os soldados a entrarem e remover os quatro sobreviventes. Todas as cobaias ofereceram resistência. Um dos soldados morreu ao ter sua garganta arrancada, e outro foi gravemente ferido por ter seus testículos rasgados e uma artéria da perna decepada por um dos dentes do sujeito, contando os que cometeram suicídio semanas após o incidente. Outros cinco soldados perderam as suas vidas. Na luta, um dos quatro indivíduos teve seu baço rompido e ele sangrou quase que imediatamente. Um médico teve suas costelas e braços quebrados, tentando segurá-lo. O sujeito recebeu uma dose de morfina dez vezes superior à dose normal de um adulto, e ainda assim, não conseguiram sedá-lo. Seu coração bateu por dois longos minutos, após ele ter sangrado até o ponto de haver mais ar do que sangue em seu sistema vascular. Mesmo após seu coração ter parado, ele continuou gritando por cerca de três minutos, atacando qualquer coisa em seu alcance, e apenas repetindo a palavra mais, cada vez mais fraco, até que ele finalmente se calou. A cobaia que se encontrava nas piores condições entre os três, foi levada a uma sala de operação, enquanto devolviam os seus intestinos à cavidade abdominal. Os médicos acabaram comprovando que ele era imune à anestesia. Ele foi operado, acordado e sem nenhuma anestesia, enquanto resistia com uma tal força que arrancou as correias de couro que prendiam os seus pulsos. O seguinte a ser posto na mesa de operação foi o segundo que destruçou as suas cordas vocais. Como não podia gritar, sua mente movia violentamente a cabeça para protestar pela retinada do gás. Os pesquisadores restituíram os seus intestinos e cobriam a cavidade abdominal com o que restava de pele. A este preso, nem tentaram lhe aplicar anestesia. Os pesquisadores perguntaram por que desejavam tanto o gás. Um dos presos respondeu, Eu tenho que permanecer acordado. Um dos pesquisadores ainda perguntou a uma cobaia que ainda podia falar. O que diabos é você? Você se esqueceu tão facilmente, pesquisador? Nós somos vocês. Somos a loucura que esconde dentro de todos vocês, implorando a todo momento para ser libertada da mais profunda mente animal. Somos o que faz você se esconder a cada noite no interior de sua cama. Nós somos o que vocês tentam selar e silenciar.